Já que agora deu uma vontade de comer uma feijoada, eu acho que eu vou pedir para o Almi ir lá no açougue comprar umas carnes para a gente fazer feijoada, que eu tô com uma vontade imensa de comer feijoada. Agora, será que o Almi vai acertar comprar essas carnes que eu vou pedir para ele comprar? Porque do jeito que o Almi é enrolado, do jeito que o Almi é tonto, mas vamos ver, eu vou chamar ele aqui e vou pedir para ele ir no açougue comprar essas carnes para mim fazer feijoada para a gente. Almi, vem cá, por favor, Almi, vem cá. Eu quero pedir para você ir ali no açougue comprar umas carnes para mim. O que é? O que é? No final você não me deixa sossegado um instante, um instante. Eu tô querendo descansar, relaxar, relaxar, ter uma sobequia, sobequia, e você não me deixa um instante quieto. O que é que você quer? Comprar carne, comprar carne, ter uma fecha, ter uma fecha, ter uma fecha, ter churrasco, 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 oba. E você quer o que? Minha feijoada, mas feijoada é para risco, meu filho, para risco. Você tem tempo para a minha feijoada? E aí, para mim, mas, minha prima, eu não sei comprar carne não, quando você compra carne não chega no açougue para comprar carne não, você vai anotar nos nossos papéis? Ah, sim, se você anotar, eu vou, porque eu não sei como chegar lá e pedir um açougueiro carne não para fazer essa feijoada. De feijoada. Ó, ó, calma, 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 não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervoso. Olha, comprar carne não é bicho de sete cabeças, comprar carne, mas uma coisa tão simples, carne, você só vai chegar no açougue, perguntar ao açougueiro se tem carne, qual o valor, o tipo da carne que a gente quer, que eu vou lhe dizer, o tipo, não, não vou lhe dizer, eu vou anotar no papelzinho, que é para você levar anotadinho, para você não ter erro de perguntar lá, quando chegar o açougueiro, o tipo de carne que eu estou pedindo, para feijoada, você entendeu, né, feijoada. Agora, não me enxerga aqui com essa carne errada, pelo amor de Deus. Vou pegar o cartão de crédito, vou lhe dar o cartão, você vai levar o cartão, tá certo? Então, espera aí, aguarda aí, que eu vou pegar o cartão de crédito. Então tá, então tá, então tá, então tá, meu irmão, então me dê o cartão, me dê o cartão, me dê o cartão aqui, porque eu vou lá, né, nesse assunto, para comprar essa carne, para fazer feijoada, porque eu também estou com folhinha, estou com folhinha, eu quero comer feijoada, agora eu gostei, gostei, me dê, meu irmão, me dê o cartão aqui. Eu vou, eu vou, eu vou no açougue, então, espere, 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 que eu vou, eu tô indo, que eu vou mexer, meu irmão, me dê o cartão aqui. Misericórdia, ó, eu mandei o almi nesse açougue, mas eu tenho maior medo, porque esse almi, gente, que ele é atrapalhado, ele não vai me armar alguma presepada, alguma palhaçada, eu tô confiando nele, eu pedi pra ele ir no açougue, espero que ele traga tudo certinho que eu pedi a ele. Misericórdia, eu tenho até medo, sabe, porque eu mando ele fazer as coisas, ele nunca faz as coisas certas, corretas, quando a gente pede e vem trazendo problema. Oi, meu irmão, prima, prima, socorro, 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 meu irmão, e aí eu vou se esconder, se esconder, você não pediu pra mim, no açougue, no açougue, eu fui, eu fui, e levei o papel que você me deu, aí quando eu cheguei, eu perguntei o moço, 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 eu quero o cartão pra fazer feijoada, feijoada, aí não deu pra mim, aí fez assim, meu irmão, menino, menino, no momento, a gente só tem um agaço, um agaço, eu sei que é um agaço, misericórdia, misericórdia, eu nem comprei, eu nem esperei do ele, eu saí corrido, corrido, comprei do agaço, um agaço, um agaço, meu irmão, você sabe o que é um agaço, aquele bichão, um bichão de novo, misericórdia, só que ele me come e saí corrido. Misericórdia, Almir, pelo amor de Deus, eu não disse que não era confiável pedir o Almir pra ir no açougue e comprar as carnes, eu não disse que ele ia me armar confusão no açougue, Almir, pelo amor de Deus, você é matuto mesmo, você é matuto mesmo, então, você não sabe o que é lagarto, lagarto, Almir, Almir, lagarto, é uma carne, é o nome de uma carne, lagarto, não é lagarto, aquele lagartão que a gente vê em filme de dinossauro, aquelas coisas que saem derrubando as pessoas, não, misericórdia, você, eu vou ver se o doidinho tá aí, vou pedir o doidinho, porque, será que o doidinho é mais, assim, ativo, mais esperto de você, entende das coisas, e ele vai fazer as coisas certas, correta, misericórdia, Almir, lagarto, vai comer você, você saiu correndo, misericórdia, é a vergonha que você passou, hein, e o povo, deve tá mangando da sua cara, e era isso, meu primo, hoje, misericórdia, eu me caguei de medo, botei a perna aqui, eu cago correndo com medo do lagarto, e olhando pra trás, correndo pra ver se o lagarto vinha atrás de mim, é misericórdia, lagarto, é uma carne, misericórdia, eu não ia saber nunca disso, que eu me me caguei, fala, 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 meu primo, o que é que você quer, o que você quer, o que é que você quer, hã? Você quer que eu vá no açougue? Mas, fazer o que no açougue? Mas é bom, fecha, churrasco, churrasco, ou, se quiser churrasco é massa, é massa, a gente vai comer churrasco, hã? Feijoada, mas, mas, você sabe fazer feijoada, fazer feijoada, mas, mas, eu não vi você pedindo pro Almir ir lá no açougue, pra comprar carne, e, cadê, ele não trouxe não? Ele não soube comprar não? Mas, 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 mas o homem é muito idiota, muito idiota mesmo, como é que ele vai acreditar nessa, que, o açougueiro disse que tinha lagarto, e ele pensou que era lagarto aqueles grandão, de filme, dinossauro e que saia, ia sair correndo atrás dele pra comer ele? Que misericórdia. depois eu vou mostrar a você, minha filha, eu vou mostrar a você que eu sou inteligente, eu sou inteligente e vou trazer a carne incerta pra você, pra você, me deu o castanho de quieta, me deu, pronto, pronto eu vou lá, me espera aí, me espera aí, que você vai ter orgulho de mim, você vai ter orgulho de mim, que eu sou inteligente não é que o doidinho é danado mesmo, pois o doidinho vai me surpreender o doidinho é inteligente, ele é mais inteligente do que eu amei sempre foi mais esperto, mais inteligente do que eu amei espero que o doidinho chegue aqui com tudo que eu pedi certinho as carnes pra fazer o churrasco, é, vamos aguardar, né vamos aguardar, vamos ver aqui se ele vai chegar aqui com as carnes certinhas e mostrar na cara do homem pra ele ter vergonha, criar vergonha e não tá criando fantasia na cabeça sobre essas coisas de monstro, de lagarto lagarto, dinossauro que ia correr atrás dele e comer ele misericórdia, não é que o doidinho é danado mesmo, pois o doidinho vai me surpreender o doidinho é inteligente, ele é mais inteligente do que eu amei mas sempre foi mais esperto, mais inteligente do que eu amei espero que o doidinho chegue aqui com tudo que eu pedi certinho as carnes pra fazer o churrasco, é, vamos aguardar, né, vamos aguardar vamos ver aqui se ele vai chegar aqui com as carnes certinhas e mostrar na cara do homem pra ele ter vergonha, criar vergonha e não tá criando fantasia na cabeça sobre essas coisas de monstro, de lagarto, né, lagarto, dinossauro que ia correr atrás dele e comer ele meu primo, meu primo, sinto muito, sinto muito, mas não tinha carne nenhuma que você me pediu também me decepcionei, eu pensei que eu ia ser mais esperto que eu amei, mas eu não teve culpa não, não teve culpa não eu cheguei lá e o rapaz do açougue tava lá, eu simplesmente perguntei ao rapaz ele disse, moço, eu quero carne pra fazer feijoada, todo tipo de carne pra fazer feijoada o senhor tem aí, e se eu tiver as carnes pra fazer feijoada, eu quero aí o rapaz olhou pra mim o açougueiro e me disse, menino, olha, no momento, a carne que só tem pra fazer feijoada é patinho, você quer levar o patinho, aí eu olhei pra ele, meu primo, e disse, ô moço, pelo amor de Deus você não tem vergonha de me dizer isso não, você vai pegar um patinho, um inocente de um patinho pequenininho um coitadinho do patinho, pra me levar pra casa, pro meu primo fazer feijoada, feijoada misericórdia, o senhor tem a vergonha, moço, moço, meu primo, ele pediu pra ele fazer feijoada se fosse um patão, patão, o pai do patinho, até dava pra fazer um churrasco bom, né, um assado bom mas um patinho pequenininho, misericórdia, misericórdia, mais um, mais um, dois idiotas, dois bestas misericórdia, dois matutos do interior, mais doidinho patinho, patinho que ele falou, patinho que ele falou, é uma carne também, é o nome de uma carne que se chama patinho, não, não é um patinho, pato de pato, patinho pequenininho, novinho não, 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 não é patinho, não, misericórdia, não sei não, vocês dois, não dá pra contar com vocês pra nada, não, 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 deixa que eu resolvi, puta que pariu, eita cachorro alô, 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 é do açougue, é do açougue, isso, isso mesmo, olha, eu queria saber se o senhor tem orelha de porco, o senhor tem, tem pé de porco, o senhor tem rabo de porco, isso, isso, então se o senhor tem orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, eu quero, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou aí pra comprar, que vou fazer feijoada Daguinho, Daguinho, tu tá ouvindo o que, que o meu primo tá conversando com o ouvinte do açougue, tu tá ouvindo, tá ouvindo tu tá ouvindo mesmo que eu tô ouvindo, ele tá perguntando se o homem tem orelha de porco, se o homem tem pé de porco, rabo de porco, misericórdia então, esse homem, é aquele porquinho, daquela estourinha que roubou mal, sopa a casa dos três porquinhos então, existe, existe, é o porquinho, o porquinho, o senhor não é o porquinho, daquela casinha que roubou mal sopa, 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 pra derrubar, é que a gente tem o porquinho, ele trabalha no açougue Almin, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, Almin, olha que interessante, eu nem me toquei, nem me toquei disso é mesmo, verdade, se o meu primo tá conversando aí com o homem do açougue, tá perguntando se ele tem orelha de porco, pé de porco, rabo de porco é mesmo, é aquele porquinho dos três porquinhos, que o lobo mal sopa, 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 a casa deles, pra derrubar e ele trabalha no açougue, a gente não sabia dessa estourinha, misericórdia meu primo, meu primo, por que você nunca contou a gente, nunca contou a gente que o porquinho dos dois porquinhos trabalha no açougue mas vocês são dois lesados mesmo, vocês são dois matutos do interior olha, eu nunca vi matutos que nem vocês, misericórdia eu tô perguntando ao rapaz do açougue se ele tem orelha de porco, pé de porco, rabo de porco não é que o homem tenha, que o homem seja um porco e que o homem seja aquele porquinho da história dos três porquinhos, não eu tô perguntando se no açougue que ele trabalha, tem orelha de porco, pé de porco e rabo de porco que é pra mim comprar pra feijoada, não é que o homem seja porco e que vocês tão pensando que ele é dos três porquinhos a história dos três porquinhos, misericórdia, ó, chega, 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 chega vocês dois, chega, ó, vocês dois me estressam, me dão dor de cabeça e aí E aí